O que é de alguns dias? Eita, 3 mil de rating? 3 mil de rating é uma cacetada, hein? Vamos ver se o cara tem essa força mesmo, tá? Às vezes a gente pega uns caras que tem 3 mil e não tem 3 mil coisa nenhuma Às vezes o cara tem mais ou tem menos, né? Ah, essa variante, eu lembro dela, é meio chata Como que é mesmo isso? Provavelmente eu não vou lembrar como é que joga essa bodega, mas... Ah, é mesmo? Eu lembro... Vagamente, nossa, essa variante é chata, velho O que era isso? Essa aqui é uma que com certeza eu vou ter que analisar depois, independente do resultado É, eu acho que eu sobrevivi Na abertura, né? Agora eu tenho que ver... Porque assim... A questão não é só sobreviver à abertura, né? O xadrez é muito mais que a abertura, né? É, acho que eu vou jogar esse... É, acho que eu vou jogar esse... Um lance que me apetece... Esse aqui... Eu tenho que depois organizar esse bispo Tirar o rei, né? Talvez era melhor... Esse... É, tô um pouco encolhido aqui... Vou tentar eu jogar um g5 aqui... Só que eu acho que eu fiz o rei H7. Não, o que é G? Agora? Sem preparar nada? Solto você, hein? Hold on. Quase que tem esse, né? E aí, torre... E aí, torre C3. Cara, eu vou fazer um negócio aqui que provavelmente tá errado, mas não importa. Não importa se tá errado, entende? O que importa é o que eu vou fazer. Caramba, achou esse o malandrito. Puta merda. Achou esse, hein, malandro. Toma, torre. Toma. Vamos lá. Já que a gente tá na festa. Pra tecular mesmo. Cidadão, você não erra nada. É, o cara tem 3 mil mesmo, né? É, o cara tem 3 mil. Tá bom. Essa é a primeira aí. Nossa, o cara é agressivo e vaso, hein? Tá bom. É só pra conhecer o cidadão. Agora eu quero ver o restante. Vamos ver. É, o cara é hiperagressivo. Já deu pra notar isso. Peças dele não voltam. Só vai. Contra um cara é hiperagressivo e assim, levar pros finais é sempre bom. Quanto mais rápido levar pros finais, melhor contra um cara desse. Que assim, é, o cara que fica só atacando, atacando, atacando. Querendo ou não, ele tá fazendo um negócio que não é tão natural do xadrez. Tipo, só atacar, entende? Eu já falei isso várias vezes. Se o xadrez fosse só ataque, 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 seria muito fácil, né? Só se arremessar as peças dá certo. O xadrez tem um pouquinho mais de elementos, né? Claro que o ataque faz parte, né? Mas não é só ataque, né? Então esse tipo de cara levar pros finais é uma boa, né? Ó, o cara tá querendo ir na jugular aqui. Tá, eu vou jogar esse, que eu vou, vou na ala da dama. Vou pedir explicações desse h5 aí, que eu vi não me assanada, né? H5 aí não me impressiona. Poderia tomar aqui, né? Vou jogar 3 aqui, humilde. Vamos aqui, jogando um colizinho. A bola aqui eu fico com a peça presa? Não, né? Espero que não. Essa torre às vezes poderia ficar presa, né? Mas acho que não fica. Minha CD é 5. O cara sonha em atacar, mas não vai ter nada, filho. Não vai ter nada tão cedo. Jogar um H3 aqui, simples. Trocar, simples. Posso jogar alguns finais aqui, né? Vamos jogar o quê? Esse aqui, pra jogar a torre C5. Se ele jogar a torre aqui, basta tirar o rei. Pra cá ou pra cá. Ah, e tem D5, né? Jogar a F5. Ok. Bora A4. Vou levar pro final de damas, né? Tô tranquilo no finalzinho. F4 ou G4? Ainda não me impressiona. Ainda, né? Pode ser que daqui a pouco já me impressione. Agora eu vou jogar esse, pra jogar B5. Ah, mano. O cara não pode ficar essa hiperagressividade toda aí. E ficar impune, né? Não pode, né? Poderia tomar de peão, né? Não dou uma F8. Vou jogar simples aqui. E D5 parece um lance justo aqui, mas... Se eu tentar uma infiltração ali... Tipo assim... E no mínimo garantiria um Perpetulinos, né? Jogar esse. Sair do cheque dele aqui, que ameaçava me incomodar, né? Agora... Que tal fazer Dama, né? Dama boa. O chequinho do Mequinho. Mais um, só pra testar, né? Vai aqui, mais outro. E esse. E aí, final de Damas ganho. Easy. Né? Ele tá ainda tentando eu dar uma espermeada. Mas... Não passa nada, né? Passa nada. Mais esse. Agora é aquele momento que a gente dá uma torturada no cidadão, entende? Momento que eu gosto muito, por sinal. E... Aqui... 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 Chequinho... Ai, que delícia! Xadrezia... Uh! Se eu tomar folga... Joguei H4. Vocês viram o truque do cara? Vou trocar essas Damias. Acabar com a sua... Não abandona não, vai. Ah... Vamos respirar um pouco aí. Vamos respirar um pouco. Um a um. O que que eu falei antes dessa partida? O que que eu tinha dito? São testemunhas oculares. Eu falei... Cara hiperagressive... A gente tem que fazer o quê? Cara hiperagressive... Levar para os finais. Finalzinho de novo.